Tá batendo cada vez mais o desespero nos bolsonaristas. Eu falei aqui que eu mudei do Brasil, pode ver que cada dois, três dias eu tô num cenário diferente, que eu tô mudando de hotel praticamente cada dois, três dias. Onde tem promoção de hotel, eu vou lá e pego a promoção. E, por conta das ameaças, tive que mudar do Brasil, mas não pararam as ameaças, só pra que vocês saibam, não pararam. Inclusive, os nossos carros de som começaram a ser ameaçados e membros da equipe do Plantão Brasil também. Tem uma membro da equipe do Plantão Brasil, a Eliane, ela começou a sofrer um monte de ameaça no celular dela, pegaram o número dela e colocaram em sites de sacanagem, colocaram no Tinder e tudo mais. Ela começou a receber centenas de mensagens de homens falando Ah, olha, você é aquela lá do site tal, sua gostosa, não sei o quê. Ela falou, não, não sou eu, não fui eu que coloquei isso. Quer dizer, os bolsonaristas não param com as ameaças. Outros membros da equipe do Plantão Brasil também começaram a sofrer ameaça, isso mostra que a gente tá indo pra cima deles e que eles tão se desesperando. Conforme vai chegando mais perto da eleição, a tendência é que eles se tornem mais violentos, mas a gente tem que continuar indo pra cima deles. Inclusive, eu peço pra você que tá aí assistindo o vídeo, que se você sofrer ameaça, for violento, não se intimide, vá pra cima dos bolsonaristas. Eles vão tentar recriar, a partir de agora, a estratégia deles é recriar aquela mesma atmosfera de 2018, aquele mesmo clima. Qual é o clima? O clima de que as pessoas de esquerda tenham medo de dizerem que são de esquerda, as pessoas petistas tenham medo de dizerem que são petistas e que os bolsonaristas saiam nas ruas dizendo é Bolsonaro, é mito e tudo mais. Só que tem uma diferença, uma diferença muito grande. Agora eles são minoria. Nós somos a maioria. Quem tá em primeira nas pesquisas hoje é o Lula. Tava também em primeira em 2018, mas o Lula em 2018 tinha uma rejeição maior. O antipetismo criado pela mídia, pela Globo, pela Jovem Pan, pelo UOL, Folha, Estadão, tava em alta. Hoje não. Depois de três anos e meio praticamente de desgraça no país, depois de mais de um milhão de mortos por Covid, os números dizem 650 mil, mas a gente sabe que já passou de um milhão. E pensa, um milhão de mortos quer dizer o seguinte, um em cada 200 brasileiros vivos no comecinho do governo Bolsonaro morreu. Não conseguiu chegar ao fim do governo Bolsonaro. Esse é o tamanho do genocídio. Depois disso tudo, boa parte da população acordou. Muita gente que três anos, três anos e meio atrás odiava o PT, hoje fala, ah não, vou votar no Lula porque realmente aquilo que diziam sobre o PT, sobre o Lula, sobre a Dilma, era mentira. Muita gente abriu a cabeça e cada vez mais as pessoas vão abrindo a cabeça e descobrindo a verdade. Então, por isso, os bolsonaristas vão cada vez mais desesperados. Ó, mas se você se inscreva aqui no canal, se você ainda não é inscrito, aqui a gente faz oposição a esses malditos todos os dias. E enquanto você se inscreve, embaixo do vídeo é um segundinho. Eu vou te mostrar um áudio que o rapaz do nosso carro de som em João Pessoa, a gente rodou nos últimos vídeos, até mostrei alguns vídeos de João Pessoa, vou mostrar também no final desse vídeo, o áudio que ele mandou aqui sobre os bolsonaristas que estavam atacando o carro de som dele. Olha só. Me pararam, certo? O caba queria me agredir aqui dentro do carro, dizendo que eu estava fazendo campanha fora de época, certo? E veio querer filmar meu carro, dizendo que ia fazer entregação no partido, início naquilo, certo? Mas deu tudo certo, beleza. É normal, é normal. É gente falando a favor e gente falando contra, hein? É normal isso. Pra ter uma ideia, ele falou que pararam o carro dele, a polícia o ameaçou, não é a primeira vez, não é a segunda. Lá no ano passado, em Garanhuns, que inclusive é a terra do Lula, um vereador bolsonarista chegou a dar voz de prisão por um carro de som nosso, a prender o carro lá do rapaz por cinco horas, ficou o carro dele na delegacia parado. Aí saiu até na TV, na Globo lá de Garanhuns, aí os vereadores lá da cidade pediram a cassação desse vereador, quer dizer, o cara se ferrou. O vereador bolsonarista foi todo machão lá, depois se ferrou, depois a entrevista pra mim dizendo que não, não foi bem assim, eu não fiz isso não, quer dizer, os bolsonaristas são todos machões, aí chega na hora de pagar pelos crimes que cometem, aí não, aí eles falam que não é bem assim. Pois bem, eles vão tentar recriar aquele clima de 2018, de fazer a esquerda, a oposição ao bolsonarismo, ter medo de sair nas ruas, ter medo de falar. E a nossa missão é o quê? É mudar isso. É por isso que desde 2019, ó, 2019, quando a esquerda ainda tinha medo de sair na rua, as pessoas tinham medo de falar que eram petistas, o Lula ainda tava preso lá, sequestrado em Curitiba, pelo juiz ladrão Sérgio Moro, que ainda era ministro do Bolsonaro, desde aquela época a gente já tinha outdoor, já tinha os carros de som contra o Bolsonaro e tudo mais. O rapaz do carro de som falou que, ó, os bolsonaristas tão dizendo que a campanha antecipada não é. Você falar contra o atual governo não é campanha antecipada. A gente não pode, por exemplo, é por isso que a gente parou há mais de seis meses, a gente não pode falar, olha, Lula, Lula isso, Lula aquilo, porque aí pode ser considerado, não é, mas pode ser considerado campanha antecipada. Como eu, Thiago, sei, e você que tá me assistindo também deve saber que a justiça pro lado da direita é de um jeito, pro lado da esquerda a justiça é muito mais severa, muito mais grave, então faz mais de seis meses que a gente parou com as músicas que faziam alusão ao Lula, que falavam que o Sérgio Moro era um juiz ladrão. Exatamente pra não dar pano pra manga. Mas falar contra o atual governo, falar que a culpa da inflação é do Bolsonaro, falar tudo isso não é campanha antecipada, porque o Bolsonaro está lá no governo e a culpa da inflação realmente é do Bolsonaro. A culpa dessa desgraça que o povo tá sofrendo é do Bolsonaro. E ele é o atual presidente, então, falar contra ele não é campanha antecipada. Por isso que a gente continua. Eu já consultei vários advogados eleitorais que falaram, ó Tiago, pode continuar aqui, não tem problema, não tem como alguém falar, ó, você cometeu campanha antecipada. Não, a gente vai continuar com os carros de som até o dia da eleição, até depois da eleição, até o Bolsonaro não ser mais presidente, a gente vai continuar indo pra cima deles. E depois que o Bolsonaro não for mais presidente, até queria que você comentasse aí, o que você acha que a gente deve fazer com os carros de som? A gente pode falar das pautas do governo Lula, a gente pode falar de alguma outra coisa, mas até lá ainda tem tempo pra pensar. O importante é o seguinte, eu tô fazendo esse vídeo porque eu quero que as pessoas que são oposição ao governo Bolsonaro não tenham medo de ameaça. Aqui a gente continua indo pra cima deles, a gente vai continuar indo pra cima deles e... Eu tava tocando aqui o interfone, até me desconcentrei. Pois bem. E o Bolsonaro agora, ele tem uma nova tática de comunicação, vou falar pra que todos fiquem atentos. O bolsonarismo, eu falei aqui em um outro vídeo brevemente, eles estão infiltrando pessoas na esquerda. Eles começaram a criar contas em março de 2020, março, abril de 2020, eles começaram a criar contas novas no Twitter, pra serem usadas em 2022. Também começaram a criar contas no Facebook. Só que tem uma diferença, no Twitter você consegue saber quando uma conta foi criada, no Facebook não. Por que que eles começaram a criar lá? Porque eles já estavam pensando na campanha de 2022. Aí o que que eles fazem? Eles infiltram essas contas na esquerda, eles fazem... Quem vai no Twitter deve ver muita gente falando SDV. O que que é SDV? Segue, dê, volta. Fala, segue de volta, você é petista, me segue de volta, segue, segue, segue. Essas contas chegam rapidamente a 10, 15 mil seguidores, e postavam coisas de esquerda. E essas contas começaram cada vez mais a... E geralmente é conta fake. Às vezes até tem nome e foto, mas você vai procurar, é uma foto de banco de imagens, é uma foto de uma pessoa que não existe, tem muitos sites que você consegue criar foto de uma pessoa, e essa pessoa não existe, é tudo criado por inteligência artificial. Então eles colocam fotos assim, e colocam às vezes nome, mas às vezes não, não tem nome, não tem foto, tem uma... É um meme, alguma coisa assim na imagem do perfil. E aí eles começam cada vez mais a fazer críticas à esquerda, ao Lula. E aí você começa a ver e falar, nossa, alguém que é de esquerda podia estar criticando o governo Bolsonaro, saiu escândalo, mais um escândalo do Renan Bolsonaro, a empresa que deu móveis pra ele, conseguiu contratos de 25 milhões com o governo federal, tem mais escândalo contra o Bolsonaro, tem escândalo dos militares roubando dinheiro da saúde, tem escândalo no Ministério da Educação, tem tanto escândalo, mas tem contas de esquerda que preferem criticar o Lula. Mas você fala, peraí, o Lula nem é presidente, por que que estão criticando o Lula? Aí você começa a ver, eles postam uma coisa de esquerda aqui, uma contra o Bolsonaro ali, e pá, crítica no Lula. São contas infiltradas. Você consegue ver isso também no Instagram, e no Facebook, só que tem uma diferença, no Instagram, por ser um lugar que só tem imagem, Instagram é tudo foto e vídeo, né? No Instagram é mais difícil detectar isso, mas se você detectar, pare de seguir, denuncia, pare de seguir, bloqueia, bloqueia, muita gente fala, ah, não bloqueie, não, não, bloqueia é importante, porque aí essa conta não pode mais comentar nas suas publicações, então eles não, então o que você publica, essa conta não vai mais comentar, então não vai mais aparecer para os seus seguidores, os comentários dessa conta, ou seja, é importante bloquear também, tem uma desinformação que está circulando na esquerda, e foi promovida por essas contas, eles têm muito alcance, principalmente no Facebook, isso está rolando demais no Facebook, que é o seguinte, não fale mais o nome do Bolsonaro, eu falei isso aqui brevemente outro dia, eu vou repetir, fale sim o nome do Bolsonaro, essas contas que estão falando para não falar mais o nome do Bolsonaro, tem dois tipos, primeiro são os que vieram com essa nova ideia, que obviamente não vai dar certo, é uma ideia criada pelo bolsonarismo, as outras são pessoas que foram manipuladas, porque vem muita gente de esquerda falando isso, e acabam falando, é verdade, não vamos mais falar o nome do Bolsonaro, não, você tem que falar, está aqui, olha lá, João Pessoa, o Brasil, 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 Obrigado.